Nota de nota de cem Ave Maria, tinha que ser de violeta Vagabundo pensa que foi sorte, ó Agora só continuamos aqui O máximo a noite de lutas e glórias Aprendi que a sorte é persistir O que ninguém sabe ninguém estraga Inveja poda me deixar tristão Enquanto deixaram cair a máscara Falsidade é mato no mundão Hoje nós é alvo do recalque Mas Deus quem me dá a proteção O godo não me atingirá E por onde eu passar Mesmo pela escuridão Notas e notas de cem É o peso da caneta que traz E a tal das três letras que tem Motiva a interesseira da perto do pai É que contando eu faço money Ela se atrai Engraçado que quando eu não tinha nada Era só bye bye Notas e notas de cem É o peso da caneta que traz E a tal das três letras que tem Motiva a interesseira da perto do pai É que contando eu faço money Ela se atrai Engraçado que quando eu não tinha nada Era só bye bye Ave Maria Tinha que ser os violinos O alvo de pedro e gui foi queixando Caralho tapico Barulhando becos E viola da favela Vagabundo pensa que foi sorte Olha só continuamos aqui O máximo ano de lutas e glórias Aprendi que a sorte é persistir O que ninguém sabe ninguém estraga Inveja poda me deixar tristão Enquanto deixaram cair a máscara Falsidade é mato no mundão Hoje nós é alvo do recalque Mas Deus quem me dá proteção O gol do nome atingirá E por onde eu passar Mesmo pela escuridão Notas e notas de cem É o peso da caneta que traz E a tal das três letras que tem Motiva a interesseira da perto do pai É que contando eu faço money Ela se atrai Engraçado que quando eu não tinha nada Era só bye bye Notas e notas de cem É o peso da caneta que traz E a tal das três letras que tem Motiva a interesseira da perto do pai É que contando eu faço money Ela se atrai Engraçado que quando eu não tinha nada Era só bye bye